Evangelho do dia 6 de abril, Santa Rosa, Salmo 27 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Estamos unidos em oração e a paz em nosso meio está, nessa certeza de fraternidade, invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração do dia Deus Eterno e Todo-Poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedem-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa do dia 6 de março Santa Rosa de Viterbo Oração Deus Pai de bondade, pelo exemplo de Santa Rosa, comunicaste aos cristãos o desejo de vos servir e vos amar acima de todas as coisas. Dá aos corações sinceros a graça de conhecer-vos e propagar o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo número 27 Força e coragem O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Amém. Evangelho Evangelho, João 12, 1-11 Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus à Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, Por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse, Dejaia, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava, e chegou, não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.